Marcos Ginerais com mais um vídeo aí pra vocês Hoje eu vou passar aqui Dessa Discovery da Colombo Ela é usada A gente tem um plano especial aqui pela Colombo 100 900 reais de entrada 48 de 2005 Ou esse acima Já é pra um modelinho 0 Km 2018 Eu vou dar uma ligada aí pra vocês Verem o barulho dela Essa é 2016 A gente tem esse plano especial aí da Colombo A parcela aí bem acessível Vamos dar uma ligada aí Pra vocês verem O barulho dela O pessoal fez pergunta Vamos lá Desculpa aí a posição do celular A moto é bruta Os leds dela Lateral Você viu a disco traseiro e dianteiro 250 cilindradas Pisca de led também Show de bola Preço de bis Uma bis hoje Então 10 mil Tá aí galera Marcos Ginerais com mais um vídeo aí pra vocês Valeu